O Elisandra, olha só, são duas tá, não repara não que elas estão meio sujinhas aqui, acabei de tirar da mãe lá, tava uma baguncinha danada lá que elas fizeram, olha só aqui o rostinho, olha aqui, consegue ver, deixa eu pegar o zoom, calma, calma, quietinha nega, aí ó, agora deu, vendo? Orelha caramelo, mancha no olho, tá vendo? Ponto no olho, ponto no queixo, tricolor, tá ok? São duas, bem idênticas, ó, o focinho pretinho, tá vendo? Olha, pata preta debaixo da pata e o peito preto que vai rajar, tá vendo? Vai dar uns riscos. E cada uma tem só manchinha, olha só, essa e essa, ó, vamos ver de cá, tricolor, segura, segura, braba, uma maior, um pouco e uma menor, olha, essa é mais fortinha, tá vendo? Mas não interfere em nada não, todas as duas, todas as duas vão se igualar depois, normal. Olha, entendeu o tricolor? Olha, focinho e a patinha, tá vendo? Vem cá, neguinha, e a patinha, ó, tá vendo? Lindas, todas as duas, consegue ver aqui no peito dando uns rajados aqui, ó, e é isso, ela vai rajar toda. Olha, a questão das manchas mais fortes, né, você pode observar que a menorzinha um pouco, ela é mais manchada, olha, ela tem mancha lateral, lateral, tá vendo? Essa de cá, só uma mancha na lateral e uma aqui, ó, aí na bundinha. Então é isso, a questão da escolha, fica a critério de vocês aí, você manda o vídeo aí pro pessoal, confere direitinho, passa pra mim qual que é a sua escolha, pra mim poder travar aqui no sistema e não poder tá vendendo ela, tá? E aí a gente fica como combinado aí pro dia 8, tá bom? Aí você confirma pra nós aqui, o mais rápido possível.